Louvai ao Grande Rei do Céu E a Cristo Eterno, Filho Seu O qual na cruz por nós morreu Aleluia, Aleluia, Aleluia Da morte já ressuscitou Com toda angústia terminou Glorioso herói a luz voltou Aleluia, Aleluia, Aleluia Loucamos-te, ó Jesus, Senhor Porque da morte és vencedor Concede a nós o Teu favor Aleluia, Aleluia, Aleluia O coração vem preparar Que o mal possamos derrotar E para sempre Te louvar Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia